O nosso estudo tem o seguinte tema, como considerar a nós mesmos, como que eu devo me considerar agora que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, agora que eu nasci de novo, agora que o Espírito Santo habita em mim, agora que nós já chegamos nesse ponto de compreensão, de que eu sou salvo, como eu devo considerar a mim mesmo? Como considerar a nós mesmos? Como olhar para mim mesmo? Esse é o nosso tema de hoje. Um pensamento correto sobre o Evangelho produz uma vida correta no Evangelho. Então, doutrina é importante, porque um pensamento correto do Evangelho, sobre o Evangelho, a respeito do Evangelho, produz uma vida correta no Evangelho. Por que tem muito escândalo hoje, muito problema, muita coisa? Porque as pessoas às vezes não têm uma visão correta do Evangelho e então não vivem o verdadeiro Evangelho. Doutrina, então, é algo importante. Não confundir doutrina com usos e costumes dessas coisas. Um cristianismo vibrante não existe num vácuo mental. Precisamos pensar corretamente sobre Deus, sobre Cristo e sobre nós mesmos. Eu tenho que entender a doutrina de Deus, o que Deus faz, quem Deus é. Preciso pensar corretamente sobre Cristo e a sua obra e preciso pensar de um modo correto sobre mim mesmo. Porque se eu tiver uma visão errada sobre mim mesmo, eu vou viver uma vida errada. Se eu não tiver uma compreensão correta da minha salvação e da graça, eu vivo uma vida errada, então. Em muitos sentidos, o que pensamos sobre nós mesmos é o vínculo entre aquilo que sabemos ser verdade sobre o Evangelho e como aplicarmos isso à nossa vida diária. Então, quando eu sei o que é o verdadeiro Evangelho e quando eu aplico isso à minha vida diária, isso faz muito bem. Quando eu não sei o que é o verdadeiro Evangelho, não funciona. Quando eu sei o que é o verdadeiro Evangelho, mas isso também não está vinculado à minha vida, não adianta nada. Tem gente que sabe o que é o verdadeiro Evangelho, mas não vive. Tem gente que sabe discutir doutrinas e tudo mais, mas não tem vida. Então, precisa haver um vínculo entre o que eu creio e o que eu vivo. Em palavras simples, a maneira como nos vemos é crucial para a nossa santificação, que é o efeito do Evangelho sobre a nossa experiência diária. Então, o efeito do Evangelho em mim é que eu vou ser melhor a cada dia, a santificação. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Mas o modo como eu me vejo faz muita diferença para o meu progresso na salvação, para o meu progresso na santificação. Se eu tiver uma visão errada a meu respeito como cristão, tudo vai estar errado. Eu já vi pessoas que já disseram mesmo, para Jesus vale tudo, para Jesus vale cheque sem fundo, vale nota fiscal quente, esquentada, não vale. Qual o problema dele? O problema dele é que ele não teve uma visão correta do Evangelho, ele não teve uma visão correta da doutrina, e ele nem sabe como ele deve pensar de si mesmo. Ele acha que, para o bem da causa de Jesus, eu posso fazer qualquer coisa. Ou seja, os fins justificam os meios. Então, ele não está vivendo o Evangelho, ele está vivendo o que disse um tal de Maquiavel, que pregava isso. Que se o fim lá for bom, o resultado de não for bom, os meios estão todos justificados e não estão. Cristo espera de nós uma vida correta. A triste verdade é que, em nossa batalha contra o pecado, muitas vezes, somos o nosso pior inimigo. A batalha tende a ser mais feroz dentro de nós do que fora de nós mesmos. Porque, se eu não tiver uma visão correta sobre as coisas do reino, eu posso não vencer o pecado. Alguns se acham super-homens, e então não vigiam, porque acham que o pecado nunca vai tocá-los. Então, o pecado os derrota. Outros se acham tão indignos, tão consumidos pelo pecado, que acham que nunca vão conseguir vencer. E aí, o pecado os vence também. Então, uma visão correta de nós mesmos faz toda a diferença na nossa vida. Romanos capítulo 6 é um texto de nível máximo no que diz respeito à teologia e ao procedimento da santificação. Paulo esboça três passos essenciais nesse processo. Quais são os passos? O que saber? O que considerar? E como se comportar? O que eu sei? Quais as considerações sobre o que eu sei? E como me comportar? Isso está em Romanos 6. Devemos conhecer a nossa união com Cristo em termos de sua morte e ressurreição. União com Cristo é a nossa fonte de vida. Eu preciso saber disso, preciso conhecer isso. A minha união com Cristo. Então, vamos ler todos juntos. Romanos 6, de 3 a 10. Diz assim, Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. É isso que nós precisamos entender. Nós morremos para o pecado em Cristo, e nós vivemos para Deus em Cristo Jesus. O que nós devemos pensar de nós mesmos, é que o que Cristo fez em nós, foi vencer o pecado por nós. Nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, e agora nós não morreremos mais, não a morte eterna, a morte física talvez. Ele nos tirou da morte espiritual, ou seja, estávamos separados dEle, e Ele nos prepara para a vida eterna, nós não morreremos eternamente, e Ele espera que nós andemos em novidade de vida. Então, o meu conhecimento da obra de Cristo, tem que me levar a esta novidade de vida, tem que olhar para mim como alguém que Cristo já lavou, que já ressuscitou, sou um novo homem, é assim que eu tenho que olhar para mim, como nova criatura, o apóstolo Paulo fala disso, que somos nova criatura, e na verdade ali poderia ter sido traduzido por nova criação, o Senhor já começou a sua nova criação, seus novos céus e nova terra, onde o seu povo aperfeiçoado vai morar, onde Ele começou a sua nova criação? Em nós. O velho homem morreu. Ah, mas eu ainda faço coisas que, é porque o hábito do velho homem ficou, mas o velho homem morreu. Nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, depois de anos praticando alguma coisa, então o hábito do velho homem, Ele ficou, Ele vai morrer também, mas o velho homem já morreu em Cristo Jesus. Nós não podemos ficar nos justificando, dizendo, ah, eu pequei por causa do velho homem, ah, esse é o meu velho homem, o meu velho homem Cristo o sepultou lá na cruz, agora eu sou nova criatura, eu ainda vou errar, mas eu não posso ficar usando o velho homem como desculpa, eu preciso progredir, preciso crescer, preciso ter uma visão correta a meu respeito. Devemos nos comportar de modo, a não permitir que o pecado nos domine, e não ceder ao domínio do pecado. Por quê? Porque Cristo já o venceu. Versos 12 e 13. Então, agora nossos membros devem ser vistos, como instrumentos de justiça, mas o corpo e tudo o que nós somos devem ser vistos como instrumentos de justiça. Eu tenho que parar de olhar para mim como um miserável pecador vendido a escravar tudo, porque eu não sou mais isso. Agora eu fui comprado por Cristo. Eu que brinco, né? Todo mundo fala, como é que você está? Estou bom e bonito. Ah, bom, bonito e barato? Não, bom, bonito e caro. Porque Cristo me comprou com o seu sangue. Eu tenho que olhar para mim, não já pensando em me justificar quando errar. Eu pequei, porque a gente pega mesmo. Não, eu tenho que olhar para mim, pensando que eu pequei, mas não vou mais fazer isso. Por quê? Porque agora Cristo reina em mim, e não o pecado mais. Mas Cristo reina em mim. É assim que eu devo olhar para mim mesmo. O que devemos considerar reúne esses dois aspectos. Porque eu sei como eu ajo, né? E aí eu gostaria que nós lêssemos o verso 11 agora. É assim que eu devo me considerar. Morto para o pecado, mas vivo para Cristo. Porque se eu não olho para mim dessa maneira, se eu mesmo não olho para mim dessa maneira, eu vou continuar justificando meu pecado. Não, eu morri por esse pecado. Esse pecado eu não quero cometer mais. Eu morri por aquele velho homem. Quando eu era pequeno, a minha mãe ensinava muita besteira para a gente. Minha mãe era muito arteira. Ela tinha um prazer enorme em ensinar besteira para a gente. Umas musiquinhas com os conteúdos meio duvidosos. Umas coisas assim. E há pouco tempo cheguei na minha tia. Ah, meu filho, você lembra daquela musiquinha? Eu falei, tia, lembrar, eu lembro. Você canta? Não, não canto mais de jeito nenhum. Lembrar eu lembro, porque infelizmente eu era criança e aquilo ficou ali. Mas você, não, não canto de jeito nenhum. Ah, mas faz parte da sua história. Eu falei, não, isso faz parte de uma história que já passou. Não vou cantar esse negócio mais. Por quê? Porque eu não sou mais isso. Eu não sou mais aquilo. Eu agora morri para aquelas coisas. E eu quero continuar morto para aquelas coisas. A autopercepção ou o modo como vemos a nós mesmos flui daquilo que sabemos e leva a como nos comportamos. Então, aquilo que eu sei molda o modo como eu me comporto. E aquilo que eu sei de mim mesmo me forja. Como eu me vejo? Se eu me vejo como alguém que peca todo dia mesmo e vou pecar mesmo. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse ponto lá de Romano 7 que nem está no estudo, mas eu me lembrei disso. Ah, o bem que eu quero, isso eu não faço. Mas o mal que eu quero, isso eu faço sempre. Se essa for a minha visão a respeito de mim mesmo, eu vou continuar pecando e me justificando com isso o resto da vida. Eu preciso entender melhor aquele texto. Então, o modo como eu me percebo faz toda a diferença na minha vida. Pensamento correto produz vida correta. Opa, não vou fazer isso porque agora agora eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não vou fazer isso. Se um dia eu já fiz, agora eu não faço mais. Foi minha grande luta quando eu vim para o Evangelho porque sempre era ah, mas você fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo outro. E a gente às vezes ficava até meio envergonhado porque as pessoas se lembravam daquilo que a gente era. Eles traziam de volta uma percepção do meu eu antigo até que eu aprendi a responder. Falei, você está certo, você está usando o tempo verbal certo. Eu fazia, não faço mais. E se Deus quiser, nunca mais farei. Fazia. Aí a gente às vezes tem que corrigir a percepção dos outros sobre nós mesmos. Mas o que muitos cristãos fazem? Eles simplesmente assumem a percepção que os outros têm deles mesmos e não resistem a isso. Não, eu sou nova criatura. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. E se fizer, vou ficar profundamente arrependido, vou para os pés de Jesus, vou me confessar, vou receber o perdão dele e vou tocar minha vida adiante porque agora eu sou nova criatura. E o diabo é muito sujo nesse aspecto. Ele usa pessoas para dizerem mas você fazia isso, mas você fazia aquilo. Quantos de nós não ouvimos isso tantas vezes? Eu mesmo, né? Vou ouvir muitas vezes. E já estive do lado de irmãos que às vezes a pessoa, é, fulano, você era terrível, você era perdido, você era... Eu era, não sou mais. Glória a Deus por isso. Preciso ter uma percepção correta de mim mesmo. E você precisa ter uma percepção correta de você mesmo. Todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos. Aí eu quero refrisar essa última frase. Pensamento correto produz vida correta. Vida correta. O verbo considerar, que aparece no texto aí muitas vezes, é altamente sugestivo. A nossa palavra lógica, né? Logia, de logos lá, vem daqui, da mesma palavra de considerar. Deriva dessa palavra e o verbo grego significa levar em conta, considerar ou ver algo como verdadeiro. Então, eu considero agora minha nova condição. Eu vejo a minha nova condição. É verdadeira a minha nova condição que Cristo Jesus colocou em mim. Condição de uma nova pessoa, uma nova criatura. A palavra ressalta a apropriação vital daquilo em que se crê. Aquilo que o cristão deve considerar é a mesma coisa que ele deve crer. Estar morto para o pecado por meio da união com Cristo, que está lá no verso 8, é o que nós devemos considerar. Eu estou morto para o pecado. Precisamos reconhecer a relevância pessoal da verdade. Precisamos nos considerar em experiência daquilo que somos posicional e legalmente em Cristo. legalmente em Cristo, eu sou santo. Eu não sou santo porque eu sou perfeito, porque eu sou um santinho. Legalmente em Cristo, eu sou santo porque ele me declarou santo. Mas se ele me declarou santo, é isso que eu tenho que ser de agora em diante. E é assim que eu tenho que olhar para mim mesmo. Opa, eu não vou fazer um negócio desse porque eu sou um santo. Quando vierem as propostas deste mundo, as propostas indecentes deste mundo, não vou fazer isso porque agora eu sou um santo. Não, mas Cristo diz que eu sou. Eu não sou perfeito, mas ele diz que eu sou santo. E se é o que eu sou agora, se essa é a minha nova identidade, então eu vou fazer jus à minha nova identidade. Conheço o sujeito que quando ele se formou e começou a advogar, ele falou, rapaz, agora eu não vou fazer mais isso, isso e aquilo. Por quê? Não, porque agora eu sou um advogado. Essas coisas que eu fazia não condizem com a minha identidade de advogado. Então é exatamente isso. Nós devemos olhar uns para os outros e falar, aquelas coisas eu não faço mais. Mas vamos fazer não. Agora eu sou um santo e essas coisas que eu fazia não condizem com a identidade de um santo. Está vendo que o modo como você se considera faz toda a diferença na sua vida? O cristão jamais deve perder de vista ou do pensamento aquilo que ele é e o que ele tem no Senhor Jesus Cristo. Você nunca deve perder de vista o que você é e o que você tem em Cristo Jesus. Isso nos ajuda a não pecar, a não cair, a não errar, porque a gente tem que se lembrar todos os dias da nossa nova identidade. O Cristo Jesus tem uma nova identidade e com essa nova identidade vem também um novo comportamento. que o Santo Espírito me habilita a ter. Até aqui alguma coisa? Não. O mais notável é que essa palavra considerar que aparece no texto tão crucial ao processo de santificação ocorre também em conexão com a doutrina da justificação. Romanos 4, 3 e 4. Considerado. Na santificação, na justificação, então, ao que trabalha o salário não é considerado, não é tido como favor, mas como dívida. Abraão creu, se foi amputado por justiça, Deus lhe deu isso e agora ele é um santo. Santificação é a mesma coisa, considere a sua santificação, acredite nela e viva em santidade agora. Isso é verdade agora. Existe, porém, uma diferença. Na justificação, Deus é o sujeito do verbo. Ele contempla os méritos da expiação de Cristo e considera o pecador que crê em Cristo legalmente livre do pecado, não mais sujeito à penalidade ou à condenação e positivamente revestido como o manto da justiça de Cristo. Na justificação, o sujeito é Deus que olha para nós e agora vem em nós os méritos de Cristo. Considere isso. Na santificação, o santo, ou seja, você que creia em Cristo Jesus e eu, nós é que somos o sujeito da frase e do verbo. Contemplamos os nossos méritos da expiação de Cristo e nos consideramos livres do domínio do pecado. Nos consideramos livres do domínio do pecado. compare, antes da gente comparar, entenda então o que nós estamos dizendo aqui. Na justificação, Deus olha para nós e vê os méritos de Cristo. Por isso, nós não somos fulminados e Ele nos salva. Na santificação, nós olhamos para nós, vemos os méritos de Cristo e então buscamos santificação. Você está entendendo o que eu estou te falando? A justificação é Deus nos torna justos porque Ele vê os méritos de Cristo e é por isso que Ele não nos fulmina e não nos manda para o inferno. Na santificação, nós devemos olhar para nós e considerar a obra reivindicadora de Cristo e ver em nós os méritos de Cristo e assim eu quero viver uma vida mais santa. Espera aí, Jesus morreu para eu ser santo, porque eu preciso ser santo. Jesus morreu para eu ser livre do pecado. Por que eu vou me colocar agora debaixo do julgo do pecado que eu estou prestes a cometer se Jesus morreu para me livrar dele? Você está entendendo? O raciocínio do crente tem que ser. Eu tenho uma proposta de adultério do mundo, mas se Cristo morreu para me livrar de todo pecado, por que eu vou pôr esse julgo, essa canga, esse fardo nas minhas costas? Então, quando eu olho para mim, eu tenho que ver os méritos de Cristo para que eu busque santificação. Se eu não viro os méritos de Cristo em mim, eu também não vou me santificar, porque eu só vou ver a mim mesmo. Ah, eu estou perdido. Mas quando vejo os méritos de Cristo em mim, isso é bacana demais, isso é legal, então eu quero santificação. Aí eu quero santificação. Compare minuciosamente o que nós sabemos sobre Cristo nos versos de 9 a 10. Eu vou pedir para que você dê uma lida lá. Quem abrir, quem achar, já deve estar aberto, pode ler os versos 9 e 10 do capítulo 6 de Romanos. Vamos lá? Vamos lá? Vocês estão entendendo quais os méritos de Cristo aqui? Vamos considerar isso? Sabedores de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então agora nós temos vida eterna. Ele já não morre, e eu também já não morro a morte eterna, porque Ele me salvou. a morte não tem domínio sobre Ele, e então também não tem mais domínio sobre mim, porque creio nele. Ele morreu de uma vez para sempre, e morreu para o pecado, e assim também nós morremos para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Os méritos dEle agora estão postos em mim. Então agora, quanto a viver, eu devo viver para Deus. é isso, é assim que eu tenho que olhar para mim. A ressurreição irreversível, a sua emancipação da morte, a sua vida para Deus, são os seus méritos. Nós devemos comparar isso com aquilo que devemos considerar a nós mesmos. Nós devemos considerar a nossa morte para o pecado, a nossa vida para Deus. é isso que nós temos que considerar agora. Morremos para o pecado, vivemos para Deus, é assim que temos que olhar para nós mesmos, e assim nós vamos buscar a santificação de verdade. Não faço mais um monte de coisas mesmo, mas não é porque o pastor não permite, nem porque a minha religião não permite, é porque agora eu vivo para Deus. Eu vivo para Deus. Reivindicamos para nós mesmos o que é verdadeiro sobre Cristo. Em outras palavras, devemos nos ver da maneira como Cristo nos vê. Devemos nos ver da mesma forma que Cristo nos vê. Devemos nos ver em Cristo. É assim que devemos nos ver. Não como miseráveis pecadores que não conseguem largar o pecado, mas como lavados e revidos pelo sangue do cordeiro. É interessante a gente pensar assim, olha a frase, devemos nos ver da mesma forma como Cristo nos vê. Então, forma, forma, eu devo me ver não na forma desse mundo, mas na forma de Cristo. E é por isso que Paulo pode, lá no capítulo 12 do mesmo livro, dizer, não vos conformeis, não tenham a mesma forma, não tenham a forminha, não vos conformeis com este século, com este sistema pecaminoso desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A minha mente agora deve me lembrar a todo tempo que Cristo me vê não como um miserável pecador, porque ele já me comprou, ele me vê como um santo, e é isso que eu devo ser, um santo, devo viver para Cristo. Até aqui, alguma dúvida, alguma coisa? Sim, para que eu não seja orgulhoso. quando ele se refere aos irmãos, ele fala, eu estou exortando vocês, mas não se ofendam, eu sou o maior dos pecadores, eu sou, mas ele tinha uma visão muito correta de si mesmo. Muitas vezes, quando ele está exortando a igreja, para que a igreja não o veja como sou o mesmo, ele fala, eu estou falando isso para vocês, mas eu sou o menor, sou o mais miserável dos pecadores, mas ele não está justificando algum hábito de pecado dele, ele só está se colocando nessa condição, evitando todo o orgulho e que a igreja venha pensar que ele é assim, tá bom? Bom, a maneira como nos vemos é, portanto, nada mais do que pensar sobre o Evangelho e viver em sua realidade. Qual é a realidade do Evangelho? Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sou nova criatura e devo viver assim agora. Essa é a realidade do Evangelho, não é a realidade deste mundo, mas é a realidade do Evangelho e a minha realidade agora é a realidade do Evangelho. Em Cristo estamos unidos tanto à sua morte quanto à sua ressurreição. É o que está no verso 5. Ver-nos como Deus nos vê significa que precisamos incluir em nossa experiência o conhecimento de que quando Cristo morreu, nós morremos. Morremos com Cristo. Precisamos incluir em nossa experiência o propósito o propósito da crucificação que é mortificar o velho homem com a sua tendência ao pecado. É para isso que Cristo foi a cruz. É isso que eu preciso assumir em mim. Eu preciso mortificar o velho homem. Quer dizer que eu vou lutar com algumas coisas, mas eu vou sempre ser lembrado. Não, esse velho homem já está morto lá na cruz. Eu posso vencer essas coisas. Eu as venço. precisamos incluir em nossa experiência a vida nova que temos em Cristo com sua tendência à santidade que nos liberta da necessidade de pecar. O cristão não deve mais ter necessidade de pecar. Pecar para nós é um acidente, não uma necessidade. Antes a gente tinha necessidade de pecar. Agora a gente peca por acidente. Mas não é uma necessidade. Eu sei que posso viver sem pecado. Na verdade, fico muito mais feliz quando pego menos. Ver a nós mesmos em união com Cristo é o segredo para a santificação e a vitória sobre o pecado. Eu estou unido a Cristo. Se eu estou unido a Ele, se Ele habita em mim, na pessoa do Seu Santo Espírito, eu não posso pecar. O pecado perde o seu apelo na sombra da cruz. Como isso pode ser atraente se percebemos que o pecado é a razão pela qual Cristo morreu por nós e pela qual morremos com Ele? Certamente não será correto ter uma opinião mais elevada de nós mesmos do que devemos. Mas precisamos pensar Romanos 12,3. Como é que precisamos pensar? Então vamos pensar de nós mesmos com moderação. eu não sou o melhor dos crentes, mas estou unido a Cristo e sou lavado de remédio pelo sangue do cordeiro. Pensar em mim mesmo com humildade não pode me levar a pensar da seguinte forma, eu sou menorzinho aqui mesmo, então todo mundo tem que entender quando e se eu pegar, porque eu sou menor. Não, a gente tem que entender quando o irmão pega, porque todos somos pecadores, mas eu tenho que pensar de mim mesmo com moderação. E o que eu devo pensar de mim é que Cristo me lavou, me transformou e agora eu posso vencer o pecado. É pela fé que vemos a nós mesmos em Cristo, isto é pensar corretamente. Daí, para a gente concluir, eu separei a seguinte ideia, é muito comum as pessoas pegarem Romanos capítulo 7, aí você pode ir acompanhando a sua Bíblia, para justificarem o seguinte, porque Paulo diz em Romanos capítulo 7, que o mal, que eu quero, esse eu não faço, quando ele trata da lei do pecado, partindo aí do verso 7, ele começa a falar dessas coisas, ele começa a falar da sua pecaminosidade, ele começa a falar que o bem que eu quero isso eu não faço, eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. verso 15, por exemplo, sabe do que Paulo está falando aqui? Ele está falando do velho homem, tá? Esse texto não pode ser usado como desculpa para eu pecar, vou te explicar porquê, olha só, ele vem falando no verso 6 de vitória, da vitória em Cristo Jesus, da vitória lá na cruz, ele vem falando sobre isso, ele fala da escravidão da lei, ele fala da vitória da graça, depois, no começo do capítulo 7, ele fala da analogia do casamento, ele usa uma analogia sobre o casamento, ele fala porventura, ignorais, irmãos, e que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, mas aí, quando o homem morre, a lei não tem mais domínio sobre ele, ele usa a questão do casamento, mas lembra que ele está falando que a gente morreu em Cristo e ressuscitou, então a graça age na nossa vida, aí ele vai falar da lei do pecado, não diremos pois, é a lei pecado, de modo nenhum, a lei não é pecado, lá no verso 7, eu, mas eu, não teria conhecido o pecado, se não fosse por intermédio da lei, a argumentação de Paulo aqui é, a lei, ela não me faz vencer o pecado, só Cristo Jesus me faz vencer o pecado, a lei me torna mais consciente da minha pecaminosidade, é isso que ele está dizendo, né, ele vai desenvolvendo esse assunto, então, partindo aí do verso de número 12, ele começa a falar justamente do problema dele, na verdade do verso 7 ele começa assim, que diremos pois, ele está ligando esse assunto anterior, e aí ele começa a falar do seu velho homem, é por isso que ele fala que eu faço o mal que eu não quero, mas o bem, isso é quando eu era velho homem, mas aí ele fecha o texto dizendo assim, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado, só que agora ele diz assim, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, começa o capítulo 8 assim, o capítulo 8 é vida vitoriosa de novo, e o capítulo 6 vinha falando da vida vitoriosa em Cristo Jesus, o capítulo 7, partindo ali do verso 12, 13, é quando ele abre um parêntese para falar como era o velho homem, mas agora ele vai dizer, mas agora não é mais assim, porque agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou e me livrou da lei do pecado e da morte, Cristo me livra dessa lei, então, se tem um texto bem mal usado, é esse, que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim como justificativa para os meus erros, ele está falando do velho homem, pastor, mas ainda é assim, eu ainda erro, é verdade, mas essa não é a imagem que você deve ter de si mesmo, a imagem que devemos ter de nós mesmos é que agora nós somos nova criatura, em Cristo Jesus nós temos condição de vencer o pecado, vencemos sempre? Não, pecamos às vezes? Sim, por quê? Porque queremos, porque deixamos os hábitos do velho homem nos dominar, porque aquele velho homem que devia estar mais mortificado, em algumas áreas ele ainda clama bem alto dentro de nós e nós cedemos a isso, agora, usar esses versículos como justificativa para o fato de que eu ainda peco, eles não servem, porque senão fica parecendo que a obra de Cristo não valeu nada, ah, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço sempre, está sempre diante de mim, mas e a obra de Cristo em você? E o Espírito Santo em você? Então a visão que deve ser de nós é de crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, crentes lavados e remidos em Cristo Jesus, nós temos um outro estudo sobre este Romanos, capítulo 7, que fala exatamente sobre isso, mas eu não o trouxe, senão isso tudo ficaria enorme, pretendo tratar dele em um outro momento, para te explicar direitinho porque é que ali Paulo está falando do velho homem, mas entenda isso, neste pedaço, Paulo está falando da luta do velho homem, porque o velho homem, ele tem a lei gravada no seu coração, a lei moral está gravada ali, o homem sem Cristo, ele sabe o que é certo e o que é errado, ele tenta cauterizar isso tudo, por exemplo, todas essas tentativas de aprovação de muitas leis, todas essas tentativas de aprovar casamento homossexual, união, para mim, casamento, de liberar drogas, são uma tentativa de cauterizar a consciência, está errado, a ideia do mundo é essa, está errado, mas quando toda a sociedade achar que é normal, vai acabar meu drama interior, não vai, porque o problema não é o que a sociedade pensa, o problema do meu drama interior, não está baseado no que a sociedade pensa, mas no que Deus disse, então o homem sem Cristo, ele conhece a lei moral, ele sabe o que é certo e o que é errado, mas o bem que ele quer fazer, ele não faz, ele está vendido à escravatura, mas você não é mais assim se você é de Cristo Jesus, eu não estou mais vendido à escravatura, eu não sou mais escravo do pecado, eu pego porque eu descuido, porque eu quero, mas não porque o bem que eu quero, isso eu não faço, tá, na verdade, essa perspectiva é só desculpa para quem está pecando e quer continuar a pecar, eu preciso olhar para o meu pecado e falar, eu não devia estar fazendo isso, porque agora eu sou um santo e eu não vou mais fazer, e aí a gente vai aclamar e pela fé a gente crê que vence aquele pecado, então, essa é a visão que eu devo ter a respeito de mim, agora que sou nova criatura, sou nova criação, sou novo em Cristo Jesus, morri para o mundo, vivo para Deus, agora eu devo me considerar assim, e tendo a visão correta da minha identidade em Cristo Jesus, eu vou viver uma vida melhor, tá bom? Isso é o que temos para hoje, se você tiver dúvidas, é o momento de tirá-las, se não, nós vamos encerrar, alguma dúvida? todo mundo entendeu tudo? então, vamos fazer o seguinte, vamos orar, agradecer a Deus por essa nova vida que temos, por essa nova identidade que temos, e felizes com essa nova identidade, que nós possamos viver vida santa, sempre nos lembrando do que Cristo fez por nós, de quem Ele nos tornou, da identidade que Ele nos deu, olhando para nós mesmos, e vendo em nós mesmos, não o que somos, mas os méritos de Cristo em nós, não o que fomos, para melhor dizer, mas os méritos de Cristo em nós, e aquilo que seremos em nome de Jesus. do que, Obrigado.